Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Galera, a gente está em 2019 ainda, mas um dos assuntos mais falados e debatidos atualmente no mundo gamer é sobre, lógico, a próxima geração de consoles. Não tem como a gente não falar disso e não ficar ansioso porque a gente quer conhecer muito mais sobre os próximos consoles de próxima geração, as suas novidades, as suas inovações e é isso que a gente está esperando. A gente já tem muita informação oficial rolando, não tantas, mas tem. Inclusive a Microsoft já falou bastante sobre o projeto Scarlett e a Sony oficialmente agora já revelou que o nome do console vai ser Playstation 5. E ambas as empresas já mostraram bastante coisas em relação a controle, features, a gente já vem tendo bastante informações nesse quesito. Outra coisa que eles já falaram é sobre a data de lançamento. Não data oficial, tipo, com números, mas sim uma janela de lançamento que ficou para 2020, lá para o final do ano, ali onde rola as festas de fim de ano, beleza? Mas tem outro assunto que eu acho que é um dos mais importantes, principalmente aqui no Brasil, que é a questão do preço, né? Porque aqui no Brasil a gente sabe como é os impostos, principalmente relacionados a games, a gente paga caro pra caramba em jogo, paga caro pra caramba em console. Quem não lembra no Playstation 3 que o console chegou a quase 8 mil reais aqui no Brasil, depois o Playstation 4 chegou a 4 mil reais. Então era um preço, assim, extremamente absurdo para as pessoas no lançamento. E agora a gente tem novos rumores, já saiu novos rumores, informações aqui de um usuário falando sobre o preço do Playstation 5. E é disso que a gente vai falar hoje e debater tudo com vocês, beleza? Então galera, quem falar com vocês é o White. Então vamos ver qual que é esse preço. Ele também falou sobre data de lançamento e a gente vai debater então sobre a próxima geração de consoles. Lembrando que se você for novo aqui no canal, eu já te convido a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um à noite, perto das 7 ou 8 da noite. Então se inscreva no canal, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal sobre o mundo gamer, beleza? Então vamos lá galera. Essas informações saíram de um usuário no Twitter chamado PS Erebus. E ele disse o seguinte. A Sony vai lançar o Playstation 5 em vários países na temporada de férias de 2020, no final do ano, ali perto do Natal. E vai disponibilizar o Playstation 5 na América do Norte em 20 de novembro de 2020, a um preço sugerido de 499 dólares. Bom, se a gente pegar essas informações aqui, elas dizem bastante coisa. Lembrando que isso aqui é um rumor, não é oficial, então levem isso aqui apenas como especulação pra gente debater aqui, beleza? Falando em data, 20 de novembro de 2020. Faz muito sentido pra mim essa data. Por quê? A Sony e a Microsoft já anunciaram que vão lançar os seus consoles no Holiday, que é no final do ano. Então 2020, no final do ano, os consoles chegam. 20 de novembro é uma data muito boa, por quê? Porque você tem ali uma boa janela até o Natal, que é onde a galera vai gastar dinheiro, vai dar presente. E também, se a gente pegar, por exemplo, em 2017, a Microsoft lançou o Xbox One X, se eu não me engano, dia 7 de novembro. E, se eu não me engano, também no início da geração, também foi lançado em novembro os consoles. É uma data muito boa, a galera gosta de lançar nessa época. Até tem muitas empresas que lançam jogos nessa época do ano, porque as pessoas talvez possam gastar um pouco mais nessa época. Agora, falando sobre o preço, 499 dólares, é um preço já esperado, porque o Xbox One X agora, recentemente, lançou a 499 dólares. E, se a gente for pegar alguns analistas de mercado, eles já chutaram 599, 699, pela questão do poder, né? Muita gente tá dizendo que a próxima geração vai ser melhor do que essa, obviamente, né? Em questão de poder, os consoles vão rodar mais. Já estão falando que os consoles de próxima geração terão suporte a 8K. Eu não acredito que vai ser jogos rodando a 8K, mas sim um suporte pra você ver um filme, pra ver um YouTube, na sua TV 8K, porque já deve ter algumas no mercado aí. Não são muitas, mas a gente já vê essa tecnologia aí rodando pelo mercado. Então, um suporte a 8K, estão falando também sobre 120 FPS. Com certeza, os hardwares terão, assim, uma evolução pra próxima geração. E agora, será que 499 seria um preço que eles conseguiriam fazer? Porque se a gente pegar 499 hoje, pra um console 4K, na minha opinião, é extremamente barato. Porque se você tentar fazer um PC a 4K, pra rodar em jogos com a resolução 4K nativa, com 499 dólares, você não consegue. É muito difícil. Os consoles, eles têm essa particularidade, esse custo-benefício bem interessante pro público. Porque é um console fechadinho, a empresa já tá fazendo os jogos exatamente pra rodar ali, né? E você não tem nem dor de cabeça pra isso. Geralmente, os jogos são muito mais otimizados pra rodar nos consoles. Então, os consoles fazem milagres, né? Então, 499 por um preço de um console pra jogar 4K, eu acho extremamente justo. E deve ser o padrão da próxima geração, né? O 4K ainda vai rodar aí por muito tempo. Acho que 8K tá um pouco longe ainda da realidade. Outra coisa que leva a gente a crer que 499 é um preço que pode ser verdadeiro pro lançamento, é a questão das empresas quererem competir. Recentemente, a Microsoft disse que quer competir da maneira certa com o Playstation. E óbvio que a Sony também não quer ficar pra trás. A Microsoft disse que eles perderam muito no início da geração, lançando o Xbox com um preço maior do que o Playstation 4. E que é verdade. Eles tinham o Kinect integrado, era obrigatório, você pagava mais caro no console. E também rodava pior no Xbox. Porque o Xbox tinha aquele marketing de querer rodar TV, fazer o seu centro multimídia ser o seu Xbox. E o Playstation não, era simplesmente jogos. E o Xbox perdeu um pouco de hardware ali pra fazer isso. Pra ele ser um pouco mais multitarefa. E os jogos acabaram sendo um pouco sacrificados. Fazendo com que as pessoas escolhessem o Playstation 4 pela questão do 1080p, de jogar melhor os jogos, com resoluções mais altas, né. Dessa vez, o Phil Spencer já disse que não quer ficar pra trás. Então, provavelmente, mesmo que o console custe muito pra fazer, que eles, talvez, pra ganhar lucro, ou pelo menos pra se pagar, tivessem que cobrar R$5,99 ou R$6,99, como muita gente especulava, talvez eles tenham um pouco ali de margem pra descer esse preço e perder dinheiro, né. Porque a gente sabe que vender consoles, geralmente, dá prejuízo pra empresa. Porque o que eles fazem? Eles criam o console, lançam, a pessoa compra por um preço mais baixo, né, de mercado. Porque R$4,99 não paga os custos. E aí, o que acontece? Eles vão ganhar esse dinheiro depois, com venda de jogos, de assinaturas, Xbox Live, Playstation Plus, né, e vão começar a recuperar esse dinheiro ao longo da geração, né. Então, provavelmente, na próxima geração vai acontecer de novo isso. A Sony deve baixar o preço do seu console pra ter um prejuízo e depois recuperar, e a Microsoft também. Eu acredito que esse rumor aqui tem total sentido. Falando um pouco de questão brasileira, né, se a gente pegar R$4,99 e converter hoje, converter só, tá? Nada de botar imposto, nem nada. Ia ficar entre R$2.100, R$2.200 o console, se for esse preço. Se no Brasil não tivesse tantos impostos, talvez a gente conseguisse pagar esse preço, né. Mas a gente sabe que no lançamento, provavelmente, pode botar uns impostos aí em cima e o console chegue a preço sugerido perto de R$4.000, né. O que foi que aconteceu com o Xbox One X agora, em 2017. Quando chegou no Brasil, chegou com o preço sugerido, se eu não me engano, a R$3.800, R$4.000, por aí, né. Então, é provável que seja esse preço de novo aqui no Brasil. Depois de um tempo, deve baixar um pouco o preço. Eu não sei se isso vai acontecer tão rápido, porque a gente tá falando de um console novo, uma nova geração. Talvez a demanda esteja extremamente alta e o preço não caia tão rápido. Então, talvez a gente vai sofrer um pouquinho com esse preço de R$4.99. Inclusive, é nesse vídeo aqui que vai rolar aquelas grandes piadinhas, né, que vocês sempre gostam de fazer, que agora que vai lançar o PlayStation 5, vocês vão poder comprar o Play 1, porque agora vai baixar o preço do Play 1 pra vocês comprarem, né. Eu sei que vai rolar muita piada dessa. Uma das coisas que pode te deixar feliz e mais confortável, por causa do preço, é que apesar desse valor ser extremamente alto e se você não conseguir, né, ter grana no início pra comprar no lançamento, as empresas, né, vão acabar dando um pouco de suporte por um tempo a consoles anteriores. Por exemplo, a Sony provavelmente vai lançar o The Last of Us pro Play 4 e pro Play 5. Os próximos jogos dela também, o Ghost of Tsushima e etc. Claro que depois de um tempo, vão ser feitos jogos exclusivamente pra esses consoles. Isso é inevitável. Bom, galera, então, as informações, os rumores estão aí de data e preço. Agora o que resta pra gente é esperar informações oficiais e esperar o final do ano que vem, né, pra ver realmente se vai ser isso ou não. Mais informações provavelmente na E3 do ano que vem. Acredito que a Sony deve voltar pra E3, porque nesse ano ela não foi. Mas ano que vem as duas empresas devem chegar na E3 com tudo, tanto pra mostrar o seu novo console, como os jogos que vão lançar junto com o console, né. Acredito que a Sony deve ter bastante coisa pra mostrar, a Microsoft também. Inclusive as empresas third parties, né. Tipo uma Square Enix, uma EA da vida, deve ter novos jogos aí pro próximo console pra lançar já no começo da geração nova, velho. Ano que vem a gente tem muita coisa pra debater, muita coisa pra mostrar. Vai ser cheio de informações no mundo gamer. Então, galera, eu quero saber a opinião de vocês sobre o preço, sobre o novo console. O que que você está achando de tudo isso? O que que você espera da próxima geração? Lembrando que a gente tem outros vídeos aqui no canal falando sobre isso. Recentemente acabou saindo a patente do DualShock 5, do novo controle do Playstation. Então você pode dar uma olhada nisso. Vou deixar vários cards com vários vídeos relacionados à próxima geração pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Galera, então não esqueça de se inscrever se gostou desse vídeo. Clicar no sino de notificações, a gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia e um às sete da noite. Então se inscreva e a gente se vê em breve, beleza? Aqui quem falou com vocês foi o White, eu vejo vocês em breve. Valeu, galera, tô indo nessa. Fui.